Eu moro dentro das manchas da boca Graça, cima da graça Graça, cima da graça A graça do sol é o pecado E nas que a sentença A volta da lua abandonada Fazer em seu filho Graça, cima da graça 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 Graça, eu botei a bateria Quando a gente montou Acabou a pinta Botei a mão vira nova de novo Agora acabou de novo Graça, eu tô de novo Oi? Não pode que eu tô de novo Hã? Não pode que eu tô de novo Não pode que eu tô de novo